Olá, Valéria, por favor, consegue abrir sua câmera? Doutora Cleonuzzi, a gente já está com 29 pontos conectados, a gente provavelmente são mais do que 29 pessoas, né? Algumas pessoas estão com a equipe, então gostaria de a gente fazer aqui a abertura com a área técnica da SES, enquanto a gente vai colocando a apresentação do Márcio, Valéria, que ela está um pouco pesadinha. Aí se você puder fazer essa abertura, receber aqui, a gente já está com bastante gente aqui, muito bem-vindos e bem-vindas ao vivo com a gente. Enquanto isso, eu vou colocando a apresentação, pode ser? Seu microfone está desligado, Valéria. Fique à vontade, viu? A gente já está com uma riqueza de lugares aqui, Rio Grande do Norte, Olha, Maria do Carmo, do Comitê de Mortalidade Materna do Rio Grande do Norte, muita gente, que lindo, parabéns. Eu vou desligar aqui um pouquinho para poder colocar a apresentação, mas fique à vontade para fazer a abertura, para a gente já começar a conversar um pouquinho aqui, né? A gente está com 31 pontos conectados, que podem ser mais pessoas. Ok, ok. A gente queria agradecer a presença de vocês, né? Dizer que é uma honra, um prazer estar recebendo a todos aqui, tanto os profissionais e as pessoas que estão acompanhando o estado de Pernambuco e os demais estados. Nós fizemos uma programação bem enxuta, apesar da tecnologia nos permitir esse alcance tão extenso, né? Mas pensando também que todos os profissionais, acho que em todas as áreas a gente está tendo bastante demandas relacionadas a reuniões virtuais, eventos virtuais, mas a gente não queria deixar passar em branco esse mês de agosto, que é um mês emblemático para a saúde do homem. É o mês no qual a política completa o seu 11º aniversário, né? Amanhã, dia 27 de agosto, a política de saúde do homem, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, está completando 11 anos, e dentro dessa política, dentre os eixos que em todos os estados são trabalhados, o eixo de paternidade e cuidado é um que a gente entende que é importante e necessário a discussão, né? E que tem toda a relação com o mês de agosto também, não apenas pelo aniversário da política, mas por ser o mês dos pais, o mês onde se comemora no Brasil o Dia dos Pais, e aí a gente queria trazer essa discussão, a gente achou importante trazer essa discussão, dessa participação dos homens nesse envolvimento do cuidado, né? Em geral, a gente não tem uma presença masculina forte, especialmente nos serviços de atenção primária, e nós entendemos que, enquanto profissionais de saúde, enquanto cidadãos, a gente precisa trazer essa discussão à tona, nos diversos espaços, mas compreender que o homem, ele é um ser humano que tem total capacidade de participar do cuidado, né? E que tem o direito de participar desse cuidado do ponto de vista de paternidade, do exercício da paternidade, que, por conta da maneira como a nossa sociedade foi forjada, e aí eu não me refiro apenas ao Brasil, mas no mundo inteiro houve sempre aquela ideia de que o cuidado era da mulher e que o papel do pai estava relacionado apenas à questão da subsistência, né? E a gente precisa mudar essa compreensão, esse entendimento, e esse é um momento que a gente espera que seja, assim, bem interessante de uma apresentação do Márcio. O Márcio tem uma experiência bem legal dentro de um serviço de saúde de que, para muitos, é um serviço bem feminino, por se tratar de uma maternidade, né? Ele já não está mais na maternidade, mas aí na apresentação dele ele certamente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, ele teve essa experiência de estar numa unidade, numa maternidade, onde os homens passaram a ser totalmente bem-vindos em todo o tempo. E aí a gente queria trazer essa discussão para que a gente possa estar instrumentalizando os nossos profissionais da atenção primária dentro do pré-natal do parceiro, trazer essa discussão para a família, né? E preparar esse parceiro, esse pai parceiro, para o momento do nascimento do seu filho, para poder estar apto a acompanhar com a sua companheira, estar junto com a sua companheira no momento do nascimento, e para discutir também com os profissionais das próprias unidades de maternidade, como é que é possível isso. E eu fico muito feliz que Cleonuzia possa estar conosco aqui nesse momento, porque... Eu estou aqui fazendo um casal com você hoje, saúde da mulher e saúde do homem. Pois é. Pois é. A gente entende que, de fato, precisa haver essa integração, né? As políticas, tanto saúde da mulher como saúde do homem, são transversais com diversas outras políticas e são transversais entre si também. E a gente vai encontrando essas interseções ao longo da caminhada. Então, eu queria agradecer a Cleonuzia pela disponibilidade de estar aqui com a gente nesse momento também, né? O Márcio estava saindo ainda, e aí por isso é... Ah, está entrando agora. Olá, Márcio. Acho que teu microfone está desligado. Boa tarde, Márcio. Eu passei as instruções para o senhor aqui pelo privado, que está somente ouvindo, não está com o seu microfone habilitado. Lá no lado esquerdo tem o meu nome, Bruno Rodrigues, que são as notificações que eu falei no privado. O senhor precisa desativar o microfone, o áudio, é ativar novamente, pronto, ele está fazendo o procedimento. Ok. E aí eu queria que Cleonuzia falasse também um pouquinho aqui, para depois a gente passar a palavra Márcio. Prazer, Márcio. A você que estou vendo agora, né? Meu nome é Cleonuzia, estou aqui na Gerência de Atenção à Saúde da Mulher, iniciando o exercício esse mês, né, Valéria? Inaugurando. Então, é um prazer estar aqui conversando desse tema, trazendo a importância dessa responsabilidade compartilhada, né? E como isso vai crescer a experiência positiva desse nascimento para o casal, para essa criança, vai gerar confiança na mulher, né? Muitas vezes inibir certas violências obstétricas pela aquela presença confiança do parceiro nessa maternidade. Então, acho que vai ser uma tarde, assim, maravilhosa de discussão. E estamos aqui para debater o final das palavras de Márcio. Bem-vindo, Márcio. Prazer em conhecê-lo. Obrigada, Cleonuzia. Bom, bem-vindo, Márcio. Márcio Luiz Ferreira, enfermeiro, graduado em enfermagem e obstetrícia, especialista em enfermagem neonatal, e tem experiência em docência em cursos de especialização na área de neonatologia e pediatria, de enfermagem neonatologia e pediatria, de saúde da família, saúde coletiva. Atualmente, e aí você me corrija, Márcio, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, atualmente é assessor da superintendência de hospitais pediátricos e maternidades na Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro. E aí, outros pontos mais do currículo de Márcio, eu deixo ele à vontade para colocar aqui para a gente e dizer que é um prazer muito grande recebê-lo, como a gente já tinha conversado anteriormente. O nosso desejo era trazê-lo presencialmente, era o que a gente estava planejando, mas a pandemia não deixou ainda, mas a gente espera em Deus que em breve esse estudo possa passar e que a gente possa estar se encontrando presencialmente. E dizer, Márcio, que a gente está com já várias pessoas conectadas, não apenas de Pernambuco, mas a Zuzi do Mato Grosso está aqui com a gente, tem muita gente de muitos lugares aqui, então você está falando não apenas para Pernambuco, mas você está falando para vários lugares do Brasil, ok? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos vocês, boa tarde a todas e a todos. Vocês conseguem me ouvir adequadamente? Perfeito. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de falar da minha felicidade de poder conversar com vocês hoje, amigas queridas, amigos queridos de Pernambuco. Você acaba de me falar de uma grande parceira que se encontra conosco, que é a Zuzi, de lá do Mato Grosso do Sul, que é uma amiga que a vida me apresentou por conta dessa caminhada que a gente constrói junto há 15 anos, né, Valéria? Então, assim, eu gostaria de agradecer a você por sua competência, agradecer a Cleonôzia, ok? Agradecer ao município de vocês, a Secretaria Municipal de Saúde, por terem criado uma oportunidade como essa, sabe? É um privilégio ter a oportunidade de conversar com vocês. Eu leio muitas publicações científicas daí do povo, das universidades locais, leio muitas coisas que têm a ver com publicações de jornais locais. Eu tenho muito orgulho de ser neto de um pernambucano. Então, assim, para mim, é como se eu voltasse 30 anos da minha vida e pudesse estar com o meu avô, pudesse estar com os meus familiares daí, sabe? Então, obrigado por essa oportunidade. Eu espero que a gente possa ter uma tarde de trocas, né? Como o Cleonôzia e você falaram, antes de a gente conseguir liberar a minha câmera, falar de paternidade hoje é falar claramente de perguntas simples do dia a dia de nós, homens e mulheres, né? A gente, quando pensa em paternidade, pensa normalmente em que pai a gente teve, né? E isso nos faz, nos conduz a uma reflexão sobre a relação afetiva que a gente teve com essa figura paterna. E a gente sabe que hoje, 52% ou mais de famílias não contam com a presença desse homem dentro de casa. São vocês, mulheres guerreiras, nossas mães, nossas avós, as responsáveis por esses domicílios em vários municípios do Brasil. E justamente porque a gente levou muito tempo para pensar em uma política pública de saúde que convidassem os homens e as mulheres a ressignificarem, a refletirem sobre a importância do homem no cuidado, né? A Valéria, a doutora Valéria, já colocou brilhantemente as questões históricas que colaboram para construções de homens que sejam violentos, para construções de homens que não respeitam os direitos das mulheres, a autonomia da mulher, a escolha da mulher em engravidar. E isso tem repercussões muito sérias, como a doutora Clemuse também colocou, né? Quando a gente pensa numa gravidez, para os nossos amigos que estão compartilhando esse momento conosco, a gente imagina que quem está grávida é apenas a mulher. A mulher passa por todas as mudanças corporais, por todas as mudanças psicológicas. Vocês, mulheres, são convidadas a pensar se desejam engravidar, quando vão engravidar, se isso vai afetar a vida acadêmica, a vida laboral, as relações sociais ou não. E aí, para que a gente possa refletir com as pessoas que estão conosco agora, eu gostaria de lançar uma primeira pergunta, que é exatamente essa, né? Quando a gente escuta uma mulher dizer que está grávida, na cabeça de vocês, quem é que está grávida? A maioria de vocês certamente pensou que quem está grávida é uma mulher. E é a partir dessa reflexão que eu vou falar um pouquinho da experiência que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, ao longo de 15 anos ou mais. Então, é um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos, é um trabalho feito por muitas pessoas. Não é um trabalho meu, não é um trabalho pessoal. Eu sou apenas mais uma pessoa que faz parte desse grupo de profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, seguranças de maternidades, clínicas da família, ou agentes comunitários de saúde importantíssimos para poder convidar homens e mulheres refletirem sobre que tipo de pai a gente teve. E aí, a partir dessa reflexão sobre que tipo de pai a gente teve, eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu sou filho de uma mulher que criou cinco filhos. E, aos 17 anos de idade, nós perdemos o nosso pai, vítima de violência. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, todas as pessoas imaginam a capital do Rio de Janeiro é a sociedade mais violenta do país, então não há nenhum orgulho para falar disso. E com a perda da presença do nosso pai e com a forma com a qual ele se relacionava com a nossa mãe, nós fomos convidados a entender o porquê o nosso pai era eventualmente violento na relação afetiva com a mulher que ele amava, ou porquê nem sempre ele conseguia demonstrar sentimento, afeto a nós filhos, sabe? E falar desse local, desse meu lugar de fala, de filho, de um homem que demonstrava masculinidades tóxicas, é falar de como eu comecei a ler sobre masculinidades e o porquê que eu ouvi tanto as mulheres falando sobre isso. Então, eu faço um registro público agora à minha mãe, a vocês mulheres com as quais eu convivo ao longo de muitos anos, porque se vocês não fossem capazes de verbalizar como é importante ter homens não violentos, talvez hoje não fosse o homem que eu sou. Então, a construção da minha masculinidade heterossexual leva em conta o respeito a masculinidades homoafetivas, a necessidade de discutir paternidades que não sejam só de homens brancos ou pardos como eu, de homens negros, homens que moram em aglomerados urbanos que não garantem a esses homens o direito de ter tanto tempo para ficar com seus filhos. Aqui no Rio a gente chama de favela, de comunidade, e a enxergar o porquê que as mulheres, sobretudo as mulheres negras, as mulheres pardas e pretas são as que sofrem mais violência e sofrem tanto com a ausência desses parceiros no cenário brasileiro, tá bom? Eu encerrei essa fase de agradecimento a vocês. Eu sou enfermeiro por escolha, eu tive a oportunidade de escolher outras profissões, estudei em uma universidade pública de qualidade, estudei a vida toda em escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro, e tive o privilégio de ingressar através de concurso público em alguns serviços, como a prefeitura onde eu trabalho hoje. E aí, Valéria, eu fui presenteado, né? Presenteado de ir para um local que dizem que é um local só para mulheres, né? Quando a gente pensa em gravidez e parto, ao longo dos últimos anos, a gente sofreu uma transição. A maioria dos brasileiros foi convidado a entender que o local de paria é a maternidade, são os centros de parto normal, as casas de parto. E quando a gente pensa em maternidade, a gente pensa que é lugar para mulheres, não é isso? A maioria pensa que maternidade é um lugar para mulheres. Quando eu repito que maternidade é um lugar para mulheres, epistemologicamente falando, e na construção social de masculinidade, a gente também está dizendo que a mulher é a única responsável pelo cuidado. Então, eu estou sobrecarregando mulheres, eu estou condenando mulheres a serem as únicas cuidadoras de seus filhos. E quando eu faço isso, e a gravidez transcorre bem, o nascimento transcorre bem, e aquela mulher consegue dar conta das relações sociais de responsabilidade, está ótimo. Mas quando algo dá errado, a nossa sociedade, mais uma vez, mais uma vez, a gente condena essas mulheres porque não deu certo. Quando o desfecho não é favorável, a culpa é dela. Não é assim? E aí, a gente pensou numa política pública que já vinha sendo posturada há muito tempo por uma grande pediatra aqui no Rio de Janeiro, uma psicóloga daqui da cidade do Rio de Janeiro, e é isso que eu vou contar agora a partir dos slides. Ok? Então, vou pedir ajuda, Thalita, para passar o slide, por favor. Esse trabalho que eu vou descrever feito aqui na cidade do Rio de Janeiro é um trabalho que tem início a partir de uma experiência exitosa, né? É o próximo slide, por favor. Por que a gente faz câmera para deixar a Márcia fazendo a palestra? Eu estou passando? Passa para mim a moderação que eu passo para você. Ok? Porque eu coloquei você como apresentador. O microfone está fechado, Nácio. Pode botar. Nácio, seu microfone está fechado. Eu como moderadora. E seu microfone está fechado. Está fechado, Nácio. Lá no final, onde tem a tua tela da apresentação. Ok. Pronto, agora você ativou. Aí, meu nome está aqui. Procurei Juliana Caíza. Ah, você é a primeira? É, você vai clicar em mim com o botão direito e vai me tornar apresentador. Aí, eu vou passar os slides. Por favor, eu te agradeço, Ju. Desculpa. Porque eu só vejo. Já, tudo bem. Qualquer outra coisa... Qualquer outra coisa... E olha que eu fiz o teste... Não, não tem que falar para mim como apresentador. Oi, Ju, está me escutando? Eu estou vindo aqui. Eu vou carregar a apresentação, então. Eu lembrei da orientação do rapaz. Eu acho que é uma moderadora, Juliana. Um beijo pode passar. Pode apresentador, Ju. Só um minutinho, por favor, que eu vou arrastar a apresentação para ir. Só um minuto. Pronto. Está tudo certo? Pronto, pronto. Você vai falando e eu vou passando. Tranquilo? Ele desativou o áudio ou então caiu? É, eu acho que ele caiu. Não, ele está aqui. Não, ele tem a caída. Eu coloquei ele novamente como moderador. Agora ele precisa desativar o áudio e ativar novamente quando ele é opção microfone. Ju, quando tu está com a moderadora, Ju, tu pode clicar em teu nome e lutar tornar-se apresentadora. Tu pode fazer isso com qualquer pessoa também, Vici. Ah, está certo, Bruno. Obrigada, viu? De nada. Oi, Márcio. Você voltou. Você está ouvindo a gente? Ele não está ouvindo. Ele não está ouvindo a gente, não. Agora. Vai faltar abrir o microfone lá embaixo. Márcio, embaixo dessa apresentação. Só clicar lá no íconezinho que aparece lá embaixo. É um íconezinho do microfone com um traço no meio. Muito só na tele-saúde, sabe? Obrigado. Agora sim. Olha, eu queria agradecer muito a vocês da tecnologia, porque com a pandemia a gente está aprendendo a usar essas formas de conectividade. Eu queria parabenizar o pessoal da tele-educação, né? Da tele-saúde, porque a gente fez um teste de conectividade e eles foram perfeitos, tá? Então, eu peço desculpa a vocês, porque existe um problema entre o computador, ok? E quem está aqui falando que sou eu, tá bom? Mas só para agradecer a vocês por essa possibilidade. Bom... Tranquilo, precisando. Pode somar. Ai, Juliana, não tem como agradecer a vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Então, assim, para falar de Pai Não É Visita, presença paterna na experiência do nascimento, passa o próximo slide, por favor. Eu trouxe para vocês algumas frases retiradas de uma publicação que recomendo que vocês leiam. Existe uma cartilha chamada Unidade de Saúde Parceira do Pai, de autoria de Viviane Manso Castelo Branco e de uma grande psicóloga, Maria Luísa de Carvalho, aqui do Rio de Janeiro, que foi publicada após a visitação delas a várias clínicas da família, aqui no Rio de Janeiro, e a maternidades. É um documento orientador do que a gente pode fazer aqui no Brasil, nos nossos municípios, estados e fora do Brasil. Essa cartilha já é conhecida e reconhecida internacionalmente. Lá, a Viviane traz para a gente algumas falas de mulheres e de pesquisadores. E aí tem a pontuação de que o pai normalmente costuma ser a única referência emocional da gestante. Quando uma gestante tem um resultado de um sinal que confirma a gravidez, ou seja, ela percebe o movimento do bebê, tem uma ultrassonografia confirmando aquela gravidez, ela vivencia um monte de indagações a respeito daquela gravidez, sendo ela planejada ou não, como a Valéria já havia colocado, a doutora Valéria. E ela se pergunta qual o impacto dessa gravidez na vida dela. Então, para além de todas as mudanças corporais que os hormônios induzem ao longo do ciclo gravídico corporal, essa mulher reavalia a rede de apoio dela. Ela se pergunta se ela tem um parceiro presente, se ela tem a família presente, se ela tem emprego, se ela tem uma rede de acolhimento nas clínicas da família, nos antigos postos de saúde e maternidade, que possam garantir o envolvimento dela e desse parceiro durante o pré-natal e a gravidez. Então, o envolvimento do pai nessas ações de saúde vão ter repercussões sobre indicadores importantíssimos, como a mortalidade materna. E se a gente trouxer isso para os dias de hoje, pensando na pandemia de Covid, se nós trouxermos isso para o dia de hoje, pensando no número de homens e mulheres que foram acometidos pelo coronavírus, quantas delas tiveram síndrome gripal, quantas delas tiveram a forma grave, que é o SRAG, o CIRAG, e precisaram ser internadas no hospital, ou até mesmo em uma UTI não natal, isso tem que nos convidar a pensar, obrigatoriamente, em como ficaram os filhos desse casal em casa, uma vez que a mulher está num hospital internada. Isso nos obriga a pensar como ficou a relação entre o pai e esse filho que está em casa, como ficou a sensação de segurança e de paz dessa mulher, se é que é possível ter uma sensação de paz em um momento de internação tão difícil como esse, tão diferente, ao saber que ela tem em casa alguém que é capaz de cuidar desse bebê ou dessa criança ou adolescente, ok? O próximo, por favor. Então, o que a gente viu é que não é simples, quer dizer, que não é rápido, a expressão correta, construir e levantar essas redes de apoio para que essa mulher possa ter uma experiência exitosa no pré-natal, no momento do parto. Então, aqui no Rio de Janeiro, a Viviane Manso e a Maria Luíza de Carvalho convidavam os profissionais de saúde, de educação, de transporte, de cultura do município do Rio para que a gente pudesse ouvir uns aos outros. E aí, a gente chamou esse momento em que a gente se reunia, né, para tomar um café, de café com ideias. E nesse momento, a gente, ao invés de dizer para as clínicas da família, para os postos, para as maternidades, o que eles tinham que fazer, a gente aproveitava, na verdade, para ouvi-los, para saber o que já havia de bom. E muita coisa boa já é feita no Tocantins, muita coisa de boa já é feita em Pernambuco, na Paraíba, no Maranhão, no Espírito Santo, no sul do Brasil, ok? Então, eu acho que esse foi um dos passos mais importantes. Entender que, mesmo sendo do nível central, a gente tinha que olhar para esses lugares. Então, aqui na Prefeitura do Rio, com a coordenação da Viviane Manso, existia uma macrofunção, chamada Macrofunção Vida, que deu origem ao Comitê Vida. O Comitê Vida é um grupo que reúne membros da Prefeitura do Rio, dessas secretarias que eu citei, ONGs, né? Como o Promundo, que a gente encontra também aqui no Brasil todo, grupos de movimentos feministas, universidades, para que a gente pudesse pensar como implantar políticas públicas envolvendo os homens. O próximo, por favor. E aí, o que a gente viu é que isso deu tão certo que a Prefeitura já havia criado, olha só, lá em 2002, uma semana de valorização da paternidade, e aí, tamanho, o volume de ações que eram feitas nesses lugares clínicas da família e nas 11 maternidades que existem aqui na cidade do Rio de Janeiro, públicas, né? Maternidades administradas pela Prefeitura e as maternidades federais, criou-se um mês de valorização da paternidade. E, a partir da publicação da cartilha, Unidade de Saúde parceira do pai e dessas reuniões do café, né? Com ideias, criou-se um blog, e lançou-se uma campanha paternidade e primeira infância. Eu deixei para vocês o link de um blog chamado Elos da Saúde, esse blog está lá, eu não sei como ele está sendo alimentado, mas ele tem um monte de publicação bacana, interessante para a gente pensar como é que a gente pode replicar isso em outros lugares. O próximo slide, por favor. E aí, a partir disso, a partir do uso dessa cartilha que está aí aparecendo para vocês, Unidade de Saúde parceira do pai, que já está em PDF, já está disponível no Google, vocês podem baixá-la. A gente pensou nos 10 passos, como acontece para um hospital, uma maternidade, ganhar o título de unidade, ou unidade básica amiga da amamentação, ou iniciativa Hospital Amigo da Criança, que são passos rigorosos. No próximo slide, vocês vão ver que existem 10 passos que começam a convidar os familiares, no próximo, por favor. Começam a convidar os familiares, e as unidades de saúde a entenderem que existem, como a Viviane falava, uma expressão que espanta pai, né? A mulher e o homem chegam para o pré-natal, normalmente o médico ou o enfermeiro, que não estava muito atento ao fato de que o homem engravida, e que a nossa gravidez é aqui, é psicológica, é social, tem a ver com o quanto a gente se entende desejando aquela gravidez, aquele filho que está por vir, o quanto a gente está envolvido com a nossa parceira, e normalmente está lá escrito maternidade, e normalmente maternidade a gente coloca nomes de mulheres, mulheres que têm uma história importante na vida do movimento feminista, dos bem-estares para essas outras mulheres do mundo todo e do Brasil. Então, a gente viu que a maioria das imagens, a maioria dos documentos das maternidades não levava em conta que o homem engravidava, os consultórios tinham uma cadeira, então normalmente o homem chegava cheio de bolsa e na hora que a mulher ia entrar para a consulta falavam para o pai, olha, você espera aí fora que eu vou fazer a consulta e depois ela te diz tudo. Então, a gente precisou visitar essas unidades para avaliar como é que eles acolhiam os pais na consulta, se ofereciam exames para ele ou não, se garantiam a presença do acompanhante no pré-parto, no parto e no corpério, como a lei 11.108 de 2005 diz, dá o direito da mulher ter acompanhante a todo momento, incluir os pais na enfermaria, na enfermaria de gestante, na enfermaria após o nascimento do filho, que era destinado ao binômio mãe e filho, então a gente começou a usar a expressão trinômio, porque a partir dessas mudanças todas ficou claro que maternidade é lugar para a mulher, é lugar para o pai, é lugar para o parceiro e para a parceira dela e que isso só aconteceria se tivesse um serviço de educação permanente ou educação continuada na qual os funcionários pudessem ser ouvidos, ok? Então, para preparar o ambiente, a gente não precisou de dinheiro, então assim, uma maternidade, como a Carmela Dutra, onde eu trabalhei, ou a maternidade do Hospital Pedro II, que está lá no bairro mais distante aqui do município do Rio de Janeiro, podia levantar a hipótese de que para que eu tivesse homens no hospital, que eu teria que ter cortinas separando mulheres, as três camas das mulheres nas enfermarias, que para que eu ter o homem no pré-natal, eu teria que gastar uma fortuna comprando uma cadeira nova, ou que eu teria que promover mudanças, porque já que a gente vende a ideia que todos os homens somos violetos, olha que eu estou me incluindo aí, seria quase impensável ter um homem dentro de uma maternidade, sob a hipótese dele poder lançar olhares para outra mulher, dele tentar assediar sexualmente a outra mulher, e em 15 anos, e olha o que eu estou dizendo, em 15 anos dessa política pública exitosa, a gente quase não tem registros de problemas envolvendo homens nas nossas maternidades. Então, se numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem a fama de ser violenta, que tem a fama de que todas as favelas são violentas, e eu estou aqui querendo mostrar que é necessário desconstruir isso, ok? Numa cidade que é apresentada para o Brasil e para o mundo, como tendo homens extremamente violentos, foi possível implantar e desenvolver uma política pública como essa? Então, por que não implantar ou dar visibilidade ao que já acontece de bom em Tocantins, no Pará, no Amazonas, no Mato Grosso do Sul, como a Zuzi muito bem provocou nos últimos anos lá, ok? Então, a gente passou a dar visibilidade ao tema, que é o que vocês já fazem há muitos anos e a gente está só acrescentando mais um feijão com arroz, um feijão de corda aqui na nossa conversa, ok? Passa por gentileza, minha amiga. Então, a gente lançou uma possibilidade de certificar, de dar um certificado de reconhecimento às clínicas da família, à unidade básica de saúde, que fizeram aquelas mudanças. E o que a gente descobriu é que bairros assim como Bangu, que talvez vocês já tenham ouvido no mundo todo, no Brasil todo, falar desse bairro, que é o bairro mais quente da cidade do Rio de Janeiro, nós descobrimos que já tinham unidades que atendiam até oito horas da noite, para que esse homem, quando viesse do trabalho formal ou informal, pudesse passar pela consulta, ok? E aí que ele pudesse ter acesso aos exames, para ver se ele tem uma IST, verificar a pressão dele, a glicemia dele, e fazer a consulta do pré-natal do parceiro. Daqui a pouquinho já está. Obrigado. Olha, gentileza, a gente ainda não almoçou, aí a minha chefe com essa humanidade toda veio avisar que chegou o almoço agora a 2h40, né? Fiquem tranquilos, viu? Então, assim, a gente visitou, 53 unidades básicas de saúde se candidataram, nós fizemos um planejamento, contamos com a participação de ONGs, de membros da prefeitura e fomos visitar cada uma dessas unidades. Selecionamos 28 e conseguimos certificar 13. O próximo, por favor. Dessas 13 unidades, eu trago aqui a primeira imagem. A gente descobriu que algumas unidades básicas de saúde já se dirigiam ao parceiro, que não tinha uma mesa separando, sabe? Uma enfermeira, a enfermeira que está aí, ok? ou a médica, não tinha uma mesa separando a família, o casal grávido do profissional de saúde. Mostrando que a pessoa mais importante naquele momento ali era exatamente o casal grávido. Então, se dirigiam a ela e se dirigiam a ele. Entendam, em nenhum momento desempoderando a mulher. Ao contrário, esse parceiro só estava ali por escolha dela, ok? Só estava ali porque ela, mulher, ela, gestante, entendia que tinha elegido aquele cara, aquele rapaz, aquele parceiro para estar ali e que provavelmente era quem ela elegia como pai daquele bebê que estava sendo gestado dentro dela e dentro da cabeça dele, ok? O próximo, por favor. E aí, durante essas visitas, após essa avaliação toda, a gente fez um evento no qual a gente entregou esse título de unidade de saúde parceira do pai, dizendo que aquela unidade tinha um cuidado primoroso atendendo quase todos os dez passos que a gente indicava como essenciais para dizer que naquela clínica da família, naquela equipe de saúde da família ou pós-saúde, o homem já era visto como alguém que era capaz de cuidar de si mesmo, cuidar dele e daquela mulher grávida, ok? Conjuntamente e cuidar do filho que estava por vir. Então, as unidades ganharam esse certificado, percebam, tem o símbolo de uma ONG que é o ProMundo, que pode nos ajudar no Brasil todo nessas ações de treinamento. Então, se vocês quiserem ajuda para treinar a equipe de vocês em qualquer estado do Brasil, é uma boa ONG para poder costurar alguns acordos. Nós tivemos o apoio da Benfo à época, eu era vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermeiros Obstetras e Neonatais aqui do estado do Rio de Janeiro. Foi o motivo pelo qual eu me aproximei esse movimento de certificação e o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria. O próximo, por favor. E aí, o que a gente viu foi que essas 13 clínicas da família que aparecem aí abaixo, que receberam o certificado, afetaram positivamente todo o território do Rio de Janeiro. Porque, se eu posso ter uma unidade de saúde como aqui o enfermeiro Sancler, trabalhou durante anos numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, fazendo visita para o pai no puerpério, ok? Nos cinco dias de licença paternidade que a maioria dos homens ainda tem no Brasil, por que a gente não poderia replicar isso? Por que a gente não poderia reconhecer isso? Ok? Próximo slide, por favor. Então, a gente conseguiu olhar não só para a clínica da saúde onde Sancler trabalhava e era o responsável técnico, o enfermeiro, a gente não olhou apenas para essas 13 clínicas que foram reconhecidas, a gente olhou para a cidade inteira e aí eu trouxe esse slide aí de propósito. Esse slide mostra para vocês e para mim o número de nascidos vivos aqui no município do Rio de Janeiro por semestre, então entendam isso, não é o número total de partos, não, não é o número total de nascidos em um ano. É no ano de 2009 até junho já tinham nascido 39.478 crianças. Por que que eu estou dizendo isso? Foram 39.500 casais grávidos que tiveram seus filhos aqui na cidade do Rio de Janeiro só em seis meses. Isso aí é quase o dobro no ano. Então, quando a gente pensa em uma política pública dessa, o próximo, por favor, e ela é exitosa, a gente atinge um número muito grande de mulheres que antes eram violentadas, que antes eram abandonadas para cuidarem sozinhas da casa, que antes eram sobrecarregadas para cuidarem sozinhas de seus filhos. Então, o que aconteceu nessas clínicas das famílias e nas maternidades foi isso aí. A gente começou a ver que a gente não fez mais rodas de gestantes, a gente passou a fazer rodas de família ou de casais grávidos, porque a mulher podia chegar lá com a mulher dela. Então, vejam que já tem homens e crianças nessas imagens durante o pré-natal, ok? Nas reuniões de orientações de direitos reprodutivos. O próximo, por favor. E aí, a gente começou a caminhar nas maternidades desde o pré-natal até o momento da alta para saber o que acontecia. Aí é uma imagem de uma enfermeira da maternidade Carmela Dutra fazendo o pré-natal do parceiro de forma exitosa. E aí a gente vê que neste caso é uma enfermeira obstetra, mas a gente não precisa ter um enfermeiro obstetra para fazer o pré-natal de risco habitual ou de baixo risco. E a gente percebeu que além de aumentar o vínculo, além de aumentar a prevalência do aleitamento materno, que o homem passou a ajudar na ordenha, passou a dar o leite no copinho para o filho, a gente viu que gerou equidade no cuidado. E os homens começaram a dizer que além das mulheres não ficarem sobrecarregadas, eles se sentiam pais melhores que os pais deles foram. E isso é significativo demais. O próximo, por favor. Então, a gente continuou nessa caminhada lá na maternidade de Carmela Dutra. Existe um enfermeiro chamado Marcelo Costa, ele, algumas mulheres como a diretora de enfermagem, a diretora médica, pensaram em um caminho para respeitar as vozes dos homens, criaram um grupo chamado Espaço H, eles telefonavam, telefonam para esses homens, eu fiz parte disso durante alguns anos com o Marcelo, a gente telefonava para os casais grávidos, normalmente quem atendia era a mulher, né? A gente falava, olha, a gente tem uma reunião aqui só para homens, porque a gente precisa ouvir como é que esse homem se sente grávido, o que a gente pode mudar na maternidade para que ele se sinta mais acolhido nesse espaço. Esse aí é um local, uma sala, é a mesma sala onde tem as reuniões de casais grávidos e de família e vejam, só tem homens. E eles diziam para a gente como é que foi na gravidez anterior, como é que foi no parto anterior, se eles assistiram, se não assistiram, se teve violência obstétrica, se não teve, se teve alguma fala de violência contra o pai, ok? O próximo, por favor. E aí o que a gente vê é uma mudança de comportamento enorme. Aqui no Rio de Janeiro, a gente, como vocês, garante o direito pela política nacional de Segonha das mulheres e os homens grávidos visitarem as maternidades. Essas aí são imagens de homens visitando as maternidades com as suas parceiras para conhecerem a maternidade de escolha dela, a maternidade de referência para ela ter o trabalho de parte dela normal, cesariano. Aqui tem um grupo à direita de vocês com pessoas lá de Taipu, a Luciana, a Thalia, a Michele, que era do Ministério da Saúde junto com o Francisco, da Coordenação Nacional de Saúde do Homem. Passa o próximo, por favor. A gente começou a ver que as maternidades estavam mudando isso aí. o homem, quando ele não faz o pré-natal com a mulher, quando ele não se sente grávido, ele também imagina o filho que ele vai ter. E vocês que estão me ouvindo nesse momento, se vocês descobrissem que estão grávidas e grávidos agora, vocês iam pensar num bebê saudável ou num bebê doente? Vocês iam pensar num bebê nascendo a termo ou num bebê prematuro? Então, esse aí, essa é uma foto antiga demais, ela tem mais de 12 anos. é uma foto de um pai que não fez o pré-natal, que não acompanhou o nascimento do filho. Então, ele chega idealizando o bebê dele, a gente apresentava o bebê para ele fora da sala de parto e a gente achava que isso era criar vínculo. Então, imagine, passa para o slide, por favor, imagine se ele se deparasse com um bebê com uma malformação congênita. Vocês acham que ele ia continuar cuidando dessa criança? Vocês acham que ele ia estar preparado para isso? se ele não esteve no momento da ultrassonografia com a parceira dele? Se ele não esteve durante a gravidez fazendo as consultas de pré-natal do parceiro? Então, o que a gente viu nessas maternidades, nas 11 e nessa maternidade Carmela Dutra, foi essa mudança. Homens que antes tinham sido proibidos de acompanhar o trabalho de parto, como esse policial que está nessa imagem à esquerda, ele relatou isso para a gente, acompanhando a mulher desde o momento que ela chamou a ambulância com a enfermeira obstétrica aqui no Rio para levar o casal grave. Então, as mulheres podem chegar por meio próprio, de ônibus, de carro, de Uber, de bicicleta, sei lá, mas aqui a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. Elas ligam e vai uma ambulância à casa delas em qualquer comunidade do Rio e a gente traz ela e o acompanhante. E essa foi a primeira maternidade do Brasil a garantir a presença do homem, inclusive nas cesarianas. Então, reparem que tem uma pessoa de roupa amarela, esse hospital criou uma roupa para deixar claro que a pessoa era um acompanhante e o trabalho foi tão bem feito para... Faço o slide, por gentileza, minha amiga, que o pediatra não estava mais apresentando o bebê à mãe, o enfermeiro não estava mais apresentando o bebê à mãe. Então, a gente teve que rever tudo. A gente bateu tanto na pauta, a gente dialogou tanto, a gente provocou tantas reflexões com os funcionários que alguns não queriam um homem nas maternidades com medo deles violentarem e isso mudou tanto que em um dado momento tinha gente esquecendo que aquele parte era da mãe, ok? Que aquele parte era dela, era dele. Então, a gente teve que rever isso com as unidades. O que a gente vê hoje nas maternidades do Rio de Janeiro nas 11 é isso que vocês estão vendo aqui, é homens com as suas gestantes, homens no puerpério, homens cuidando sozinhos de seus bebês e não é só no caso de óbito, passa por favor. Essas imagens estão todas em manual publicado pelo Promundo com permissão, são todas imagens com permissão, autorização escrita, CPF, ok? E essa imagem para mim é muito significativa. Eu sou filho de um homem negro, minha ex-mulher, eu sou separado há três anos, tenho duas filhas lindas, a Carol e a Elit, negras, ok? E quando a gente vê um país violento como o Brasil, uma cidade violenta como o Rio de Janeiro, onde todo dia a gente ouve falar de racismo e de outras coisas, quem imaginaria em alguns ambientes de outras cidades do Brasil e de outros lugares, esse grande homem aí com o cabelo pintado de rosa cuidando desse bebê? Na fala de muitos homens e de muitas mulheres, ele por ser alto, forte, o outro pai também alto, forte, seriam capazes de cuidar de seus bebês, ok? E se a gente ainda for lançar hoje uma leitura sobre racismo institucional, em outros lugares do mundo, talvez esses homens não conseguissem se perceber de gêmeos, imaginem vocês, mulheres, vocês, homens grávidos de gêmeos e trigêmeos, e essa mulher tendo que cuidar sozinha desse bebê, porque alguém ainda tem a coragem de repetir que só ela é que está grávida, e que maternidade é lugar apenas de mulher, ok? Imagina a dificuldade, aqui a gente tem imagens de pais e mães fazendo o método canguru, como eu sempre brinco, não importa se o pai é tricolor, se ele torce para o Náutico, se ele torce para o Bahia, se ele torce para o Flamengo, a gente tem que garantir a presença, esses aí são bebês que nasceram prematuros, ficaram fazendo o método canguru com a mãe, e quando a mãe estava cansada, ela ia para casa e quem ficava a noite fazendo o método canguru, o contato pele a pele eram eles, o próximo, por favor, e a maternidade conseguiu dar um passo além, aí vocês estão vendo um homem sentado em um banco da maternidade, tem umas fotos com permissão deles, num painel de vidro, atrás desse painel é o refeitório, o que significa falar do refeitório? Por lei, cada gestante, cada mulher em trabalho de parto tem direito a um acompanhante, aqui no Rio de Janeiro, a gente já garantia as refeições para o acompanhante, a lei diz que a gente tem que garantir as refeições, é café da manhã, almoço, lanche, janta e a colação, só que com o movimento que foi feito na cidade do Rio, pode passar o slide, por favor, a gente percebeu que havia uma necessidade de deixar claro que o pai não era visita, então, desde a vinda do Eduardo Chacora, que foi um secretário nacional de saúde do homem, com pessoas do Chile, que é essa imagem que está à esquerda, para visitar essas clínicas e as maternidades, o próximo, por favor. A gente começou a convidar as maternidades a entender a importância desse pai poder estar, inclusive, na maternidade, quando a mãe tivesse que ir para casa cuidar do outro bebê, quando ela tivesse que ir para casa dormir, porque ela não aguentava mais, passa a noite em claro, com medo de perder o filho que estava na UTI neonatal. Então, a gente se aproximou a essas ONGs, ao Ministério da Saúde, às secretarias estaduais, e provocou essa mudança, o próximo, por gentileza. Então, vocês vão ver que... Pode passar, por favor. Eu já estou quase acabando, são mais imagens que textos, né? A gente fez uma provocação de convidar universidades, faculdades de medicina, como a Universidade Federal Fluminense, à direita de vocês, faculdades de enfermagem, como tem aí o professor Paulo, do Instituto Fernandes Figueiras, da Fiocruz, aqui no Rio. O próximo, por favor, porque a gente entendeu que tinha que ter uma discussão nas universidades, que essas discussões sobre paternidade não podiam acontecer só nos hospitais, senão os futuros médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, no entanto, o assistente social psicólogo normalmente já tem isso na construção, né? E aí a gente começou a ter o privilégio, né, a doutora Valéria, de receber amigos de outros estados. Então, a gente recebeu amigos de 16 estados, junto com a Ayrton e a Michelle que estão aí, as usinas do Acre, do Pará, do Rio Grande do Sul, e aí tem gente misturada de três estados. O próximo, por favor, né? A gente contou muito com a parceria da gerência de saúde do homem da pessoa idosa, a gente tem aqui uma grande médica chamada Germana, ela respondeu por esses serviços de saúde do homem e dialogava com a saúde da mulher, como vocês brilhantemente já fazem, para mostrar os benefícios disso, o próximo, por favor, e o que a gente viu como resultado foi a redução da internação de crianças com doenças tratáveis, redução de internação de crianças com desidratação, com desnutrição, já acontecia há muito tempo aqui no Rio, só que a gente tinha os bebês prematuros que depois de um tempo tinham alta e voltavam com outros problemas, o envolvimento desses parceiros ajudou a reduzir isso, ok? Próximo, por favor, eu fiz questão de trazer as imagens, ok? Nós passamos a ir às escolas de nível médio, então aqui tem a foto de uma escola que está um pouco assim fora de foco, mas é uma foto muito antiga, o Colégio Pedro II é um colégio público, fomos para lá dizer o que a prefeitura fazia, para que a gente tivesse novos homens e mulheres cuidando, aí uma escola privada à direita de vocês, o próximo, por favor, e o que a gente viu foi uma grande mobilização social, com o tempo algumas entidades acadêmicas como a Fiocruz passaram a publicar em revistas científicas como a Radis o que era feito, reparem nessa imagem desse casal lindo, que teve o parto lá na maternidade que eu trabalhava, a maternidade de Carmela Dutra, ele tem um crachá diferente, um adesivo diferente, ele tem um adesivo em preto e vermelho, esse adesivo está escrito pai, o que essa maternidade começou a fazer? O homem chegava como acompanhante da mulher em trabalho de parto e se ela quisesse ele ficava com ele 24 horas, aliás, ainda é assim, mesmo em tempo de pandemia a gente suspendeu visita, mas a gente não proibiu a presença do acompanhante como garantido em lei, e aí eles convidavam esse pai, convidam esse pai a segurar o cordão umbilical para sentir o pulso da artéria, e aí convidam o pai ou a mulher, a acompanhante dessa mulher em trabalho de parto a pinçar e a clampear o cordão umbilical. Então, as enfermeiras e esses médicos mais humanizados, com o uso de uma tecnologia do quadro para o parto, pode passar por favor o slide, eles começaram de um jeito tal que eles entendessem que eles podiam colaborar para reduzir a dor da mulher no trabalho de parto, então por vezes você chega a maternidade, é o acompanhante que está fazendo a massagem na mulher, é ele que está pegando a dieta líquida para ela, é ele que está deambulando pelo hospital com ela, é ele que se chega como a doutora colocou a pouco, e vê alguém falando ríspido ou tentando proibir a presença do acompanhante, ele já fala de violência obstétrica. E aí essa experiência ganha um caráter nacional através do trabalho da Coordenação Nacional de Saúde do Homem, da Michelle, do Ayrton, da Zuzi e da Viviane Manso, da Celo Branco e das parcerias que a gente fez com o Brasil todo e aí lança o guia do pré-natal do parceiro e o guia de saúde do homem para agente comunitário. Então a gente pode passar por favor o slide, a gente junto com a coordenação de saúde do homem do Ministério da Saúde faz no Brasil inteiro o que a gente fez aqui, a gente dá apoio às prefeituras, tenta descobrir o que já é feito nas prefeituras para valorizar isso e dar visibilidade ao trabalho de homens e mulheres nas maternidades. Mas lembrando que essas maternidades só existem por causa da população e que naquele local de partejar nasce o bebê e como a doutora Valéria botou no convite, a mulher nasce como mãe e nós homens somos convidados a nascermos como pais. Então assim, é muito importante a gente poder ver os desdobramentos disso. Pode passar por favor o slide? porque se a gente consegue envolver esse homem, trata esse homem que tem o resultado teste rápido para sífilis, a gente impede que uma criança seja internada no mínimo por 10 dias no alojamento conjunto ou numa UTI não natal com seclarais graves. Se a gente consegue garantir o direito dessa mulher e desse homem entender que ele também está grávido, a gente reduz a taxa de transmissão vertical de HIV. Se a gente envolve esse homem, pode passar por favor, se a gente estimula o cuidado paterno, a gente consegue ter resultados favoráveis que reduzam a internação de bebês por baixo peso em UTI neonatal. A escola de enfermagem na NERA onde eu fiz a graduação não é motivo de orgulho dizer que a gente está evitando só as mortes de bebês muito vulneráveis e frágeis de extremo baixo peso, de muito baixo peso ao nascer. Não é isso. Hoje, envolver o homem no processo do ciclo gravídico corporal significa reduzir violência contra a mulher, significa reduzir internações desnecessárias que podiam ser evitadas com o pré-natal do parceiro. Hoje, falar de paternidade consciente, falar desse convite para que nós, homens, possamos nos sentir grávidos junto com vocês, mulheres, significa permitir que nós, homens, possamos expressar os nossos sentimentos. E hoje, por fim, a gente também consegue expressar os sentimentos nas relações homem-mulher, ou homem-homem, ou mulher-mulher, mas a gente consegue reduzir violências verbais, violências físicas e sexuais. Eu trouxe algumas publicações que a gente sempre consulta quando a gente quer sensibilizar os profissionais, a gente sempre leva em conta que o profissional que está na clínica da família, na maternidade, ele não é uma esponja, ele traz na história de vida dele o que ele acha que é uma paternidade consciente, o que ele entende como paternagem, que significa exercer a relação entre pai e filhos e se perceber como um homem grávido e um homem pai, né? E muitos dos nossos profissionais não tiveram experiências positivas, ok? Então, Oi, Márcia. Tá me ouvindo, Márcia? Estamos ouvindo você, eu ouço vocês perfeitamente, eu agradeço pela possibilidade, eu fiz o possível para não estourar o tempo, ok? Eu fico sempre muito emocionado com a fala, né, Cleonuzia e Valéria, porque eu escolhi ser pai, eu tenho duas filhas, uma de 20 anos e uma de 17 anos, mulheres muito independentes e eu sempre tive o cuidado a partir do que eu aprendi com vocês, mulheres e outros homens que puderam, tiveram a oportunidade de serem convidados a refletir, né, sobre que tipo de homem são, eu tive a oportunidade de poder refletir sobre o tipo de pai que eu tive, sobre as paternidades exercidas pelos meus amigos, mas, sobretudo, de poder pensar com essas profissionais como essa política pública podia mudar positivamente a vida de outros homens e mulheres, sabe? E hoje eu me sinto um homem muito, muito realizado por trabalhar ao lado de mulheres extremamente competentes e que foram capazes de provocar essa mudança, entendeu? Então, de antemão, eu sei que a gente vai agora para um diálogo, né, coletivo, eu queria de novo agradecer pela possibilidade, viu? Porque ter um tempo à tarde para participar disso é um presente e no mês de agosto que a gente reflete sobre as vidas da gente, né? Então, mais uma vez, obrigado por isso, sim. A gente está com tempo a pé, porque a Telesaúde tem uma outra reunião depois dessa nossa, então a gente nem vai poder se estender muito nas falas. e aí eu não vou falar agora, eu vou pedir para a Nuzia fazer alguma colocação que ela deseje, depois a gente tem uma fase mais grande e vai encerrar. O quanto eu apertado, acabou os atos de três horas, era uma hora só, é Valéria? Lamentação, mas Márcio, você fala que se emociona, você nos emocionou, eu estou aqui parecendo estudante, sabe? Você falando, eu estou escrevendo, anotando tudo, então assim, você com certeza conseguiu não passar assim, toda a sua euforia nesse trabalho, ideias mil que eu não vejo serem custosas, né? A gente não está vendo investimento financeiro necessário para essas mudanças, né? que vão repercutir em tanta economia no sistema único de saúde. Então, discutir com a graduação é fundamental e isso a gente já vem falando assim, desde a questão de violência do estético assim, e a questão da acompanhante como um todo, né? A formação desses profissionais, porque o que a gente tem encontrado de mais constrangimento, assim, dificuldades? É as próprias pessoas que trabalham no local, né? Então, é a construção da cabecinha dessas pessoas, que estavam erradas, vamos dizer assim, né? Precisava ser trabalhada, precisava ser humanizada nesse sentido, assim, parabenizo demais a vocês, agradeço, assim, repassar de coração aberto experiências de todas, é o que a gente precisou fazer, assim, né? O que a gente fez que deu certo, a gente tem que abrir a boca para o mundo, assim, porque a intenção de todos aqui é ajudar, né? E conseguir essas melhorias. parabéns mesmo por todo o trabalho. Infelizmente, pessoal, a gente, como tem uma outra reunião após essa nossa, a gente não vai poder estender mais algum tempo para questionamentos ou para colocações. eu queria registrar, no entanto, e agradecer a presença de todos na realidade, mas aí eu quero nomear aqui algumas pessoas. Primeiro, Clownuzia, que é a nossa colega na Saúde da Mulher, né? A gente está aqui no chat também, está Márcia Márcia Rejane, que é a gerente de saúde da criança, com a equipe dela, Marília Macedo, que é a coordenadora de aleitamento materno em Pernambuco, coordenadoras de saúde do homem do estado do Piauí, Valdite, está por aqui com a gente, a Jaira do Rio Grande do Norte está também, então, assim, tem bastante gente, como a gente tinha comentado, tem pessoas aqui de Pernambuco, de Engazeira, do sertão aqui pernambucano, enfim, temos vários participantes, eu queria agradecer a presença de cada um, Márcia, muitíssimo obrigada, eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra web para poder ter um tempo realmente de conversa, né? dessa troca, mas, de fato, toda essa apresentação nos emociona, nos faz refletir, e eu acho que, assim, sair dessa tarde com esse tempo de reflexão sobre essa temática que é tão importante, tão cara para a sociedade, e que, a partir do momento que o profissional compreende essa importância, traz ela para a sua prática diária, leva essa discussão para as suas rodas sociais, a gente consegue mobilizar toda uma sociedade, a gente consegue mudar o nosso comportamento, o meu enquanto mulher, enquanto mãe, irmã, filha, de como tratar e de como educar o meu filho, eu tenho um filho de seis anos de idade, mas eu tenho filhas também que, possivelmente, no futuro, podem ser, poderão ser mães, e que eles já cresçam com esse entendimento de que o cuidado é para o ser humano, para homens e mulheres, e que o exercício da paternidade ele só vem favorecer a sociedade como um todo, os benefícios são inúmeros, né? Agradecer também a equipe da teleeducação, sempre muito prestativa com a gente, nos apoiando em tudo, né? Dando suporte, muito, muitíssimo obrigada a essa equipe, a nossa diretora, Maíra Ramos, que está aqui no chat também, pelo apoio à gerência, e, enfim, agradecer a Márcia mais uma vez a sua disponibilidade, e a gente vai conversar para ver um outro momento para ter mais tipo de trocas. Eu agradeço a vocês a força de idade, muito, muito obrigado pelo acolhimento, eu registro também agradecimento de novo ao pessoal da teleeducação, tá? São muito competentes, obrigado a equipe de vocês todos, eu espero que em breve a gente possa estar junto, ok? Eu tenho certeza que o Mariano Márcio, presencialmente, aqui no auditório, ele deve, assim, chacoalhar, né? O público, com a animação. E a todas, eu estou aqui representando a teleeducação, eu me chamo Juliana, estou há um tempo com Thalita, com ela, sou acadêmica de enfermagem, e esse tema, realmente, de fato, é muito importante, e eu peguei uma transição de uma época que, ao estágio, era exatamente como você mesmo falou, era uma cadeira voltada sempre para a mãe, a gestação, e também peguei a transição dessa mudança do direito do pai poder entrar dentro da sala, que antes mesmo, com o direito, mas não podia ser um homem, tinha que ser uma mulher. Então, assim, muitas coisas vêm mudando, e é importante demais esse tema que tem crescendo. Parabéns, foi uma excelente palestra. todo mundo acredita que como, ao longo do tempo, a cabeça vai evoluindo em relação a esse tema de questão de ver um pai também, não só num momento de uma fecundação, é um pai ali, num momento de uma doença, é de acolher, é um pai que leva a criança para a escola quando a mãe não pode, e isso é junto, são junto, é amplo, é a mãe ir trabalhar e estar em casa e ter a segurança que em casa vai estar com o pai e vice-versa, então, isso são em conjunto. Eu queria muito agradecer a todos os participantes, a gente teve muitos usuários aqui, a gente teve 60 pessoas na sala e todos muitos grandes elogios, muita gente, muito elogio voltado para você, Márcio, espero realmente ouvir você novamente, viu, em nome da teleeducação, agradeço imensamente a todos que estão participando e o pessoal que vai ter acesso ao seu certificado, eu coloquei aqui o linkzinho no chat para você gerar o certificado, vocês têm que fazer avaliação de satisfação, tá, gente? E depois gera o certificado. No caso de Márcio, eu já enviei o seu certificado por e-mail, só orientando. Caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, tá, Márcio, se você não recebeu esse seu certificado. Tá bom, já entendi, o tempo acabou. minhas amigas, mais uma vez. Obrigado, doutora Valéria, por favor, devolvo a palavra, isso. Como a gente fala, um beijo respeitoso para todas vocês e todos vocês, tá bom? Estaremos juntos mais vezes sempre que precisarem, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau, beijo. Tchau. 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 Tchau.